A África do Sul, a polícia disparou balas de borracha para dispersar manifestantes em ruas do bairro Pobre de Alexandra, no centro de Joanesburgo, capital financeira, a palco de nova onda de violência xenofóbica. Kinebissau, mais de 1.800 quilos de cocaína apreendidos pela polícia na Sunafeira, na região do Katsungo, 120 quilómetros de Bissau, a maior apreensão na história do país. A Congo Democrático, secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, encaraja doadores a cumprirem promessas feitas para o combate ao ébola. Sudão, ministro alemão dos negócios estrangeiros, Eiko Masse, chega ao Sudão, que vive um longo período de transição após décadas de governação autocrática do presidente Omar al-Bashir. Líbia, o comércio começa a florescer em Benghaz, a segunda maior cidade do país, depois da onda de violência que se registra desde 2014. Música